Fazer qualquer tipo de esporte é bom para a saúde, né? É bom para a saúde e acaba com o sedentarismo que atinge aproximadamente 40% dos adultos brasileiros, olha. Aí, ó. Em Governador Valadares, os atletas aproveitam as quadras e tem várias opções de práticas esportivas. A reportagem tá aqui, é esporte e saúde. Balança! Foi na década de 1960 e nas praias do Rio de Janeiro que o futebol teve origem e se espalhou pelo Brasil. Em Governador Valadares, o esporte chegou a pelo menos 4 anos. A gente começou há 4 anos atrás e aí não parou de crescer, várias arenas crescendo pela cidade. E o esporte tá crescendo muito pela questão do público feminino que tá gostando muito, a prática de esporte é muito saudável. E a gente tá conseguindo ter bastante mulheres jogando, crianças, adolescentes que estão aceitando bastante aqui na cidade. Enquanto os atletas desfrutam da quadra de areia, eles também abraçam a oportunidade de manter a saúde em dia. O esporte vem mudando a vida de muitas pessoas, entre elas a da Vitória e do Lucas. O futebol entrou na minha vida 2 anos atrás e desde então eu vivo isso, né? Procurei me aprimorar mais, hoje eu dou aula graças a Deus e é isso, a minha vida é aqui. Dá uma descontraída gostosa no final de semana, durante a semana os treinos também, vem sendo muito importante, né? Então eu acho que o futebol dele tem salvado muitas pessoas assim pra isso. Muitas pessoas com sedentarismo e tal, vindo brincar com a gente, né? Resenhando um pouco. O esporte consiste em equilíbrio e os atletas devem praticá-lo apenas com os pés, pernas e a cabeça. Nada de mão ou braço. Geralmente, a competição é composta por dois jogadores de cada lado da quadra. Até eu me arrisquei a jogar o futebol, não me saí muito bem, mas quem sabe com mais prática. E claro, para mostrar os talentos valadarenses, os atletas têm uma missão a cumprir. A gente disputa campeonatos em Belo Horizonte, às vezes em São Paulo, na região aqui por perto também, em Patinga. Então, praticamente quase todos os meses a gente está disputando os campeonatos. E esse mês vai ter dois campeonatos muito importantes pra gente, que a gente vai ter um campeonato aqui na cidade e a gente também vai estar disputando o brasileiro, lá em Belo Horizonte, dia 27 agora. Outra alternativa de esporte que movimenta as quadras é o tênis. Bruna tem 16 anos e 10 deles são dedicados à modalidade. Prática que faz parte do dia a dia dela. Na mão, uma das medalhas que representa a vitória de muitas competições. Foi uma experiência muito boa porque eu tive a oportunidade de jogar contra várias pessoas de vários estados e partes do Brasil. E é muito gostoso você, além de conhecer essas pessoas, poder estar em quadras novas e pegar novas experiências com isso. Ao longo desses 10 anos, eu acho que a frequência de torneio só aumentou, principalmente porque nesses últimos anos eu estive mais focada e tinha alinhado meus objetivos com o esporte. De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 40% dos adultos brasileiros são considerados sedentários. A prática esportiva é uma das opções para manter a saúde em dia e buscar uma vida mais saudável. E viva o esporte! Aí apareceu a Bruninha, a Bruna Gouveia, campeoníssima no tênis, né? Filha do meu amigo e irmão, o doutor Rony Silva Oliveira e da doutora Bethânia, lá do Juizado Especial. Filha do meu amigo e irmã do Juizado Especial. E aí